Sempre girando as melhores marcas, essa é a? Gira Pneus. É a Gira Pneus. Agora, ô Ciro, Janeirão tá aí. Pessoal que não trocou o pneu dá pra trocar ainda e eu sei que tem preço do ano passado. Com certeza. Do aro 12 até o aro 20. Estamos preparados com o nosso estoque pra todas as medidas desse tamanho. A maior variedade de pneus encontra aqui na Gira Pneus, é isso? Com certeza. E agora em dois endereços. Dois endereços. Aqui na... No centro. No centro. Ao lado do Museu Sambaqui. E na Dona Francisca, próximo ao Poço Souza. Ah, então não tem mais desculpa o pessoal que tá em casa não trocar o pneu. É isso aí. Né? Porque além das duas lojas, tem o que a gente acabou de falar. Variedade em pneu e tem também preço de qualidade, competitivo. Com certeza. E o parcelamento, né? Você que quer aproveitar e curtir as suas férias sem comprometer o orçamento, você pode parcelar os pneus em até seis pagamentos no preço à vista. Olha só que maravilha, gente. Isso tudo é a Gira Pneus que oferece pra vocês. Sempre girando as melhores marcas. Obrigada. 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 Obrigada.